Ainda durante a Operação Mateus 59, dessa vez em Governador Valadares, um homem de 34 anos foi preso também pelo crime de tráfico de drogas. No bairro Nossa Senhora das Graças, ele estava dentro de um bar. Com ele, um celular e aproximadamente R$ 133 foram apreendidos. Na mesa em que o homem estava, cinco papelotes de pasta base de cocaína foram encontrados. Na casa dele, a polícia militar apreendeu pedras de craque, balança e outra porção de pasta base de cocaína. Essa ação, gente, foi realizada simultaneamente em cidades da região leste mineira. A Operação Mateus 59, com o objetivo de coibir e reprimir os crimes violentos, entre eles homicídios, tráfico de drogas e conflitos entre gangues. Que coisa, né? A droga não para. A polícia apreende essa quantidade, surge mais quantidade, né? Que coisa.